Gente! Começando mais a pressão! Vamos lá! Vamos salvar a casa da queda! Olha, eu não sou a humana. Eu não posso acertar essa coisa. É 2,000 graus. É radiante, então... Passados na esquerda! Hold'em off! A gente descarou! A gente descarou! Milão! A gente descarou! A gente descarou! A gente descarou! Não é?! Mais inimigos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? I'm clear! More men on the right! Get over there! Marvordi on the right! Não tem bola! A man on the right! Ative! 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 . . . . . . . . . O que é isso? Ah! Você está com a tóquinha? Não, não é? Não, não é? Vamos ver, eu vou ver! Ah! 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 Entri com isso! Entri com isso! Descrocketa! Chega! Quem está em barato? Quem está em barato? Alright, well, I'll be right now! Don't shoot me! Sweetwater! Sweet! Dammit! Marlow, listen! I dropped some flares to light your way! Hope it helps! Marlow, this is probably two actual come in. Where are you? We're looking for Haggis. Glenn's not responding. Listen, you can hear me. You're gonna need to find some shelter pretty quick. Worses are crawling all over the whole goddamn mountain looking for us. I'm sorry, you've sheltered up. You're gonna want to warm up with fire, then move quick. You ain't gonna last long out there. You ain't copped. Marlow, I don't know if you can hear this, but if you want to survive, find some heat. Make a fire. I'm gonna fall out. I'm gonna fall out. Talkin' to me! I'm gonna fall out! Go! Go! Yes! You're dead! You're dead! Amém! O que é isso? E aí, E aí, Bravo 2, esse é o Dostrider. E aí, eu tenho a resta da unit com você, vamos te sair. Ah, é só um pequeno problema, eu... Você está bem? É ok? Só que, você sabe, sempre fazendo isso. Olha só pra ver você! Bravo 2, esse é o Dostrider. Eu tenho RPGs em todo o mundo. Tentar chegar a Rope Dome. Eu vou pegar você lá e... Eu não sei o que eu posso fazer isso para. Estrela! Estabele! Estrela! Está não, está tudo! Estrela! 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 Atacca! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.